Olá, meu amigo, minha amiga, Oswaldo Neto aqui com você. Olha só, nesse vídeo eu quero trazer para você uma informação extremamente importante para você alavancar a sua vida em todas as áreas. Você quer melhorar na sua área pessoal? Você quer melhorar profissionalmente? Você quer ganhar mais dinheiro? Você quer ter relacionamentos duradouros? Você quer melhorar os seus relacionamentos? Então, olha só, preste muita atenção no que eu vou te falar. Nós somos seres limitados. Eu, você, os seres humanos, nós somos limitados. Nós temos um grande potencial, nós temos uma capacidade extraordinária de crescer, de se desenvolver, de fazer com que a nossa essência, ela floresça e ela transborde em nossas vidas. Porém, nós estamos limitados. Quando nós nascemos, do zero aos sete anos, nós fomos como se uma esponja absorvesse as informações. Nós éramos um livro em branco. Então, tudo que a gente aprendia, tudo que a gente via, tudo que a gente sentia e passava, ia sendo escrito ali naquele livro. E isso foi formando quem nós somos, isso foi formando, de fato, o que nós acreditamos. Como nós vemos o mundo, como nós pensamos, as nossas crenças, nossos valores. Então, hoje, nós temos crenças, nós temos valores, nós temos nossa identidade, nossa personalidade. Nós somos quem nós somos, porque nós vivenciamos e aprendemos isso. Porém, aqui nessa terra, aqui nesse mundo, nessa materialidade, nós vivemos de forma limitada. Porque o tempo todo você ouve pessoas negativas, o tempo todo você ouve notícias, mídia, você ouve, talvez, o seu colega que não se deu bem na vida e se frustrou e ele fala que você não pode, que você não vai conseguir. Talvez os seus pais não tiveram a mesma experiência que você está tendo através desses conteúdos. E eles falaram pra você assim, ah, é difícil, não vai dar certo, você não vai conseguir, né? Para com isso, o mundo não é assim, não. Para de ficar pensando dessa forma. Para, você tem que se, sabe, você tem que ter o pé no chão. E aí você foi adormecendo e arrefecendo dentro de você aqueles sonhos extraordinários. Mas a boa notícia é que nós somos seres limitados, mas nós estamos conectados a uma fonte ilimitada de oportunidades. Quando eu falo fonte ilimitada de oportunidades, eu estou falando da fonte divina, da mente divina, do universo, de Deus, da onde provém e da onde existe, da onde foi criado e da onde emana tudo que nós vivemos. Porém, a sua conexão com a mente divina, com a fonte divina, ela precisa ser de uma forma aonde você vai atrair para a sua vida, aonde você será atraído e aonde você vai se conectar com as coisas que você deseja. Tudo isso acontece com a forma que você pensa, com a forma que você vibra, com a forma que você emite essas energias. Então, quando você está numa vibração de amor, de paz, de alegria, você se conecta com a fonte divina e você atrai isso para a sua vida. Você atrai coisas extraordinárias. Agora, quando você está pessimista, quando você acredita que nada vai dar certo, você também atrai isso para a sua vida. Então, como fazer para me conectar com a fonte divina e trazer dessa fonte divina coisas extraordinárias? Você precisa cuidar aquilo que você pensa, aquilo que você fala e os seus sentimentos. Mas como fazer isso? No mundo de hoje, você tem que se blindar, você tem que viver em, como dizia Dale Carnegie, em compartimentos hermeticamente fechados. O que significa isso? Você tem que blindar aquilo que você ouve, aquilo que você escuta, as coisas que você lê. Então, se você tem uma meta ou objetivo, procure conteúdos e informações relacionadas àquilo. Outra coisa, você é a média das cinco pessoas que você anda com elas, que você convive com elas. Então, com quem você está andando? As pessoas já chegaram onde você quer chegar? As pessoas são pessimistas? Enfim, você vai selecionar seus amigos, você vai selecionar as pessoas que vão fazer parte da sua vida. Então, dessa forma, você vai construindo em volta de si um castelo forte para que você consiga alcançar aquilo que você deseja. Eu sou o Oswaldo Neto, deixa seu like, deixa aqui seu comentário. Acredite que sim, você pode, tá? Aqui embaixo estão as minhas informações. Entra lá no meu canal. Até mais! Entra lá no meu canal. Eu sou o Oswaldo Neto. Amém.